Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre dor nas pernas e o Covid. Então todo mundo sabe aqui que quem acompanha o canal que eu tentei evitar falar do Covid durante toda essa pandemia, porque primeiro porque eu não sou infectologista e segundo que se eu fosse falar, eu queria falar de algo bem relacionado com a minha especialidade e como eu tenho recebido muitos pacientes no consultório com queixa de dor nas pernas por causa do Covid, durante o Covid ou depois do Covid, acredito que ficou bem relevante esse tema agora e também eu não queria fazer um vídeo que fosse momentâneo, eu queria que fosse algo mais atemporal, uma coisa que durasse por mais tempo. Então a gente tinha que coletar mais dados, eu tinha que ter mais pesquisa para mostrar para vocês alguma coisa, então eu esperei, realmente eu esperei para falar sobre esse assunto, mas esperei para trazer com uma informação muito mais sólida para vocês, tá bom? Então vamos falar sobre a dor nas pernas. Para chegar nisso, a gente tem que entender o contexto que o Covid criou. O Covid acabou criando uma situação de confinamento, uma situação onde aumentou a depressão, aumentou a ansiedade, diminuiu a atividade física. As pessoas que ficaram restritas à movimentação, diminuindo a atividade física, acaba tendo várias outras razões para a dor, que não só o vírus em si, mas o contexto em que acabou se colocando. E mesmo quando a gente está falando do vírus em si, existem várias fases, momentos da doença e tratamentos. Vírus, obviamente quem está em uma UTI por causa de um Covid e tem uma dor nas pernas, é bem diferente de uma pessoa que está em casa, que tem o Covid e está com a dor nas pernas. Assim como a dor desencadeada pode ser durante a fase aguda da doença do coronavírus ou na fase mais tardia, também vão ser contextos diferentes com tratamentos diferentes. Os sintomas mais frequentes do Covid são febre, tosse, dispneia, que seria a falta de ar e a fadiga, o cansaço. Esses são os sintomas principais, mas também tem a mialgia, que seria a dor muscular, dor de cabeça e também a produção de escarros. São sintomas mais superiores, sintomas respiratórios também. Agora todo mundo acompanhou que o coronavírus ele causa tromboses, aí sim uma causa bem vascular. Então são tromboses tanto arteriais quanto venosas. Eu falo bastante de trombose arterial nesse vídeo aqui e eu vou colocar também aqui em seguida o meu vídeo sobre trombose venosa. Então tem uma diferença entre as duas, mas a origem é uma situação pró-coagulativa. Nosso corpo fica propenso a gerar trombos, coágulos, coagular. Então uma trombose venosa pode levar a dor, inchaço e uma trombose arterial também pode levar a dor, mas aí por causa de isquemia, não chega sangue arterial oxigenado na na extremidade, na perna, por exemplo. Existe outra causa vascular também desencadeada pelo Covid, graças a Deus é menos frequente, que são as vasculites. As vasculites são danos muito importante na parede do vaso, que também pode levar a trombose arterial e a trombose venosa e normalmente tem uma evolução bem maligna. As mialgias então, as dores musculares que pode acontecer em qualquer região do corpo, pode acontecer então nas pernas e coxas, porque nós temos grandes grupos musculares nessa região e o Covid pode gerar a rabdomiólise, que seria o dano direto no músculo com lesão da célula muscular, causando dor nessa região. Outra explicação para a dor que o vírus Covid pode causar é uma dor neuropática. O que é isso? É uma dor onde o vírus causa uma lesão direta nos nervos. As estimativas iniciais lá no começo da pandemia era que ocorria em torno de 2 a 3 por cento de casos de dor neuropática por causa do vírus. Você já deve ter visto ou ouvido falar de uma dor neuropática por causa de vírus. Uma bem comum, famosa é a herpes zóster, onde o vírus causa essa lesão direta no trajeto nervoso e é bem doloroso. Outros vírus também podem causar dores como o HIV, poliovírus, enterovírus e vários outros. Então essa lesão direta parece que ela foi subestimada, parece que ocorre muito mais frequentemente do que só esses 2 a 3 por cento. Acredita-se que a própria infecção causa danos que também pode levar a essa dor. Então essa infecção pode ocorrer em qualquer região do corpo. O vírus está lá, pode trazer bastante sintoma respiratório, mas ele está em várias outras células do corpo, causando essa infecção e essa infecção levando a dor. A produção de citoquinas também, as citoquinas pró-inflamatórias que desencadeiam a inflamação também é uma excelente explicação para a causa da dor. E isso eu vejo uma correlação muito grande com as pacientes que têm lipedema, por exemplo. O lipedema é uma doença inflamatória e na hora que a gente tem um gatilho inflamatório como o Covid pode desencadear a dor em coxas, pernas e nessa região de gordura lipedêmica. Então nesse mecanismo inflamatório, os neurônios sensitivos são ativados por essas citoquinas pró-inflamatórias que eu mencionei. Existe uma outra teoria que explica a dor, que seria a enzima conversora da angiotensina, que é exatamente o caminho que o Covid encontra para entrar na nossa célula. É o receptor dessa enzima. Ele dá uma burlada nesse receptor e acaba entrando dentro da célula por causa dele. Pode ter um mecanismo associado à dor relacionado a essa enzima conversora da angiotensina. Agora, um trabalho recente mostrou que 55% das pessoas durante a infecção com o Covid Covid vão ter dor em membros superiores e 60% das pessoas vão ter dor em membros inferiores durante a infecção do Covid. Agora a gente pode falar do pós-Covid também. Esse mesmo trabalho mostrou que 31% das pessoas após a infecção com Covid vão ter dor em membros superiores e 37% vão ter dor em membros inferiores. Então o que a gente pode concluir? Que a dor em membros inferiores, dor nas pernas e mesmo dor em membros superiores é extremamente comum na infecção com Covid, tanto no durante quanto no depois. E é muito importante isso ser relatado para o seu médico para que seja devidamente cuidado. Agora, se você está durante a infecção e começa a ter dor, a gente tem que lembrar daquelas outras causas que eu falei das tromboses. Então é muito importante consultar o seu cirurgião vascular para identificar uma possível trombose cedo e iniciar o tratamento que aí não tem problema nenhum. O problema é ter uma trombose, não fazer o diagnóstico e acabar tendo as consequências maléficas dessa doença. E aí, já sabe qual é o próximo vídeo que vai assistir nosso? Eu vou deixar uma indicação aqui para você. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo.